Fala, rapaziadinha! Começando mais um vídeo aqui para a TV Alviverde. Antes de começar e mostrar para vocês o vídeo, vou pedir para você se inscrever, deixar o like, ativar o sino e também comentar. Depois que a gente mostrar o vídeo aqui, vou pedir para você também comentar o que você achou do vídeo, beleza? Para ajudar a TV Alviverde a recuperar o engajamento que a gente perdeu em alguns meses. Bom, vou mostrar para você aqui a coletiva de apresentação do técnico do Goiás. O técnico do Goiás, que também é português, ele falou sobre o Abel Ferreira. Vamos ver o que ele falou. Bora assistir. É muito, umas três vezes seguidas, o livro do Abel, o técnico do Palmeiras. E lá fica claro que o segredo do sucesso do trabalho dele, da comissão dele no Palmeiras, se deve à questão de planejamento, organização, gestão. Isso é fato. E aí, no ano passado, eu tive a chance de conversar com membros da comissão permanente do Palmeiras, aqui em Goiânia, este ano de novo. E eles foram bem claros. Nada no Palmeiras é por acaso. Nada no Palmeiras é de forma improvisada. De repente, vai ter um jogo. Até as possíveis alterações, elas já são desenhadas, esboçadas, antes da partida. O sucesso do Palmeiras do Abel tem a questão da gestão por trás, da organização por trás, do planejamento. E aí, que é a colocação, professor. Você faz parte dessa escola portuguesa? Escola, uma faculdade portuguesa? Essa é a sua linha? É engraçado, porque conheço o Abel há muitos anos, somos colegas, fizemos o curso EFA PRO juntos, vivemos relativamente próximos, por isso o Abel é-me familiar, o que o Abel faz é-me familiar. E passa muito por aí, passa muito por aí, no que ele escreve, no que ele diz, porque trabalhar em cima do improviso nunca dá certo. É importante, quando planeamos, quando preparamos uma estratégia, pensar e trabalhar o plano A, o plano B, o plano C, se for preciso, o plano D, para que tenhamos sempre respostas para aquilo que o jogo nos vai colocando, para as questões e para as dificuldades que o jogo nos vai colocando. É óbvio que, na hora do jogo, com a pressão, com a envolvência, torna-se mais difícil, por vezes, tomar decisões assertivas. Se tiver o plano A, o plano D, prevendo vários cenários, acaba por ser um grande auxílio à tomada de decisão na hora. Por isso, faz parte do trabalho, só concedo trabalhar dessa forma, porque, mesmo em relação à ambição que falas, tem que existir isso, tem que existir compromisso. Toda a gente no clube tem que comprar a ideia da ambição, a ideia do compromisso, a ideia da organização. Isso tem que ser comprado por toda a gente, isso é negociável, porque só assim é que faz sentido, só assim é que podemos crescer. E é isso que vamos procurar. É, rapaziada, todo mundo aí, se baseando, não só no Abel Ferreira, mas como em toda essa estrutura que o Palmeiras montou, toda essa base que o Palmeiras deu para o Abel trabalhar, e o Abel também soube pegar tudo isso que o Palmeiras tem aí, e trabalhar bem em cima de tudo isso aí. Nem sabia que o Goiás tinha contratado um técnico novo e também um português, o pessoal aí, todo mundo quer um técnico português aí. Nem sempre dá certo, mas graças a Deus o nosso deu. Grande abraço para todo mundo, deixa um comentário aí do que você achou, deixa seu like. Valeu, grande abraço para todo mundo. Valeu. Obrigado.